Termina nesta quinta-feira, dia 25 de setembro, o prazo para emitir a segunda via do título de eleitor. Aqui ao meu lado está o chefe do cartório eleitoral de Paranaguá, que vai nos passar mais informações. Como o eleitor deve proceder para emitir a segunda via? Bom, ele deve vir aqui ao fórum eleitoral de Paranaguá, portando identidade, é um documento oficial com foto, pode ser a identidade, a carteira de trabalho e outros que contenham foto. É verificar aqui se ele não há pendências, porque a segunda via é gratuita, desde que o eleitor não haja pendências de débito com a justiça eleitoral. Havendo, o eleitor vai receber uma guia de recolhimento da União, com o valor a ser pago, vai se dirigir ao banco, pagar e retornar para então ter a segunda via em mão do título eleitoral. Qual o horário de atendimento aqui no cartório eleitoral? Do meio-dia às 19h, de segunda a sexta-feira. Lembrando que o fórum eleitoral aqui se situa na rua Odilon Mader, Jardim Alvorada, 994. Para quem deixou de votar, qual o valor da multa? O valor é de R$ 3,51 por pleito, ou seja, cada pleito conta R$ 3,51. Se tiver segundo turno, eleitor deixar de votar os dois turnos, é R$ 7,02. É importante que o eleitor que não puder votar, aqueles que tiveram coisas, justifique e estejam sempre em dia com a justiça eleitoral.